O cientista político Humberto Dantas analisa os novos fatos apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. Avança, Dantas. Olá, olá amigos, olá Andréa. Andréa, gravíssima, gravíssima a entrevista, na verdade, o conteúdo da entrevista gravíssimo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando a respeito da tentativa de golpe de estado de 8 de janeiro do ano passado que completa um ano na próxima segunda-feira. De acordo com o ministro, foram encontrados planos, ou teriam sido encontrados planos, que levariam ao seu sequestro, assassinato e em alguns pontos, inclusive, falam em enforcamento e coisas desse tipo. É tenebroso imaginar que exista uma cambada de alucinado nesse país, que planeje fazer isso com o ministro do STF. Se o ministro é ruim, se o ministro não serve, se o ministro comete crime, se o ministro é irregular, se o ministro está na ilicitude, tudo isso se resolve dentro do Senado Federal. Por sinal, senhores senadores, é uma atribuição dos senhores. A de contratar a indicação do presidente da república e a de tomar coragem, se necessário, de abrir qualquer tipo de processo contra os ministros do STF. Algo que eu não me recordo de ter ouvido falar da possibilidade nesse país. Agora, tramar desse jeito contra um ministro do STF é coisa de gente alucinada, que precisa ser internada pra ser tratada em termos psicológicos, mas principalmente pra pagar o que deve a justiça, em forma de penas muito severas que o judiciário tem aplicado e deve aplicar. Esse é o ponto. Agora, o ministro precisa falar isso pra um jornal? Os ministros do STF aparecem demais, demais, André. Isso cansa muito. Não é essa a função constitucional dessas pessoas. Mas são as pessoas que a gente tem e que se entendem grandes guardiãs da democracia brasileira. Avança, democracia. Avança.